Te Aquece o Calor E você não vê Te queima o amor Mas você não crê Mas se estás com Deus Se estás entregue A vela se apaga A vela se apaga Mas a chama segue Felicidade Começa com fé Depois que tudo acabou Felicidade O que Deus quiser Eu fecho os olhos e vou Lá, lá, lá Osana Lá, lá, lá Osana Lá, lá, lá Osana Aonde é o céu? Aonde é o céu? O céu onde fica? O céu onde fica? O céu é aqui Pra quem acredita Clareia essa estrada Clareia essa estrada Com a luz do perdão Com a luz do perdão Que Ele te espera Do outro lado do não Felicidade Começa com fé Depois que tudo acabou Felicidade Felicidade O que Deus quiser Eu fecho os olhos e vou Lá, lá, lá Osana 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 Que mágica é essa? Da dor, da alegria Do que te emociona Do que te arrepia Se eu choro de amor O amor anuncia Quem é o criador Quem fez a magia Felicidade 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 Começa com fé Começa com fé Começa com fé Depois que tudo acabou Felicidade 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 O que Deus quiser O que Deus quiser O que Deus quiser Eu fecho os olhos e vou Lá, lá, lá Osana Lá, lá, lá Osana Felicidade Lá, lá, lá Osana Felicidade Começa com fé Lá, lá, lá Osana Lá, lá, lá Osana Lá, lá, lá Osana Tchau, tchau.